Olha aí, ó. Quem é que não quer um final de semana desse? Chefão! Vem! Vem cá! Olha aí, ó. O cachorro tá triste. Também, né? Ah, não. É porque... O que eu vou dizer, né? Um lugar desse aqui não tem como o cara ficar triste, né? Vou mostrar ali a lagoa, como é que tá. Chefão, vem cá, chefão. Vem cá. Vem aqui. Vem. Chefão, vem. Vem cá. Vou mostrar a lagoa. Traz o teu pauzinho aí. Olha aí. Olha o cachorro. Olha aí. Água. Cristalina. Né, chefão? Nós estamos vendo tudo, né, chefão? Hã? O que tu acha, chefão? Hã? Ô, chefão, olha o que eu tenho pra ti aqui, chefão. Olha aqui. É isso que tu quer? Hã? Quer? Hã? Hã? Ali, ó. Vai! Uhul! Ali, ó. Ah, tá nervoso ele. Tá nervoso, chefão? Hã? Vamos lá, do outro lado lá. Vamos ver ele. A chegada do bicho. Olha aí. Tadinho. Ô, chefão, vamos botar aquele barco pra água lá, chefão. Hã? Vamos botar aquele barco pra água lá e vamos dar de pau. Também, né? Ah, não tem como ficar triste. Não tem. Agora. Ô, chefão, cansamos demais. Vamos lá deitar naquela rede lá em cima, lá. Ai, ai, ai. Chefão. Vem cá, vamos. Isso. Vamos dormir? Vamos. Calma que lá em cima tem uma rede me esperando lá, que é a coisa mais linda do mundo. Aí, ó. Ô, chefão, vem cá, vem cá. Vem cá. Acho que tem uma luz acesa lá, ó, que não era pra tá acesa. Ó, e tem mesmo, ó. Não, não é, não. Chefão, vem cá. Ó. Vem. Vamos fechar o portão ali, ó. Vem, Solarence. Dá, ó, aqui, aqui, ê, ê. Vem, pra dentro. Vem. Vamos lá, ó. Vem. Olha aqui, ó. Agora nós vamos fazer uma coisa triste. Outra coisa triste. Vem, chefe. Ai, ó. Vamos. Ô, Ju. O que que tá fazendo? Vai descansar. Não, o bom é o seguinte, né? Quando a gente acorda. Olha a visão que a gente tem quando a gente acorda. Nossa. Hã? Mas eu não vou deitar aqui. Não vai ser aqui. Vem, chefão. Vamos pro Ito pra cama. Falei que... Chefão, vem cá. Vem cá. Eu falei que nós ia pra um lugar. Bom, eu ia, ó. Aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Vem, vem. Vem. Já vem. Vem. Sobe. Vem, vem. 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 Ah, nós estamos preocupados ali, ó. Deita, deita aí, deita. Deita. Ai, ai. Ô, que coisa triste, né, chefão? Agora nós vamos dar aquela pestaninha, aquela descansadinha baluda. Pra depois nós achar alguma coisa pra fazer. Valeu, ó. Isso aí, gente.